Boa noite, pessoal! Boa noite! Que legal ver a sala assim cheia. Hoje é a primeira vez que a gente está montando a sala nesse formato, nesse formato horizontal. Então é uma experiência também para a gente ver como é que fica, para vocês enxergarem o pessoal que está apresentando. Então eu quero me apresentar. Meu nome é Samuka, para quem não me conhece. Acho que a maioria do pessoal aqui já me viu nas outras reuniões. Eu faço a direção do projeto Música para Todos. E o projeto Música para Todos, 18, conta com o patrocínio das empresas WEG, Flexível, Grupo Coque, Santinvest, Duas Rodas, Posto Mime, Zanotti e Indumac, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto. Então, muitos aqui é a primeira apresentação, é a primeira vez que estão se apresentando dentro do projeto conosco. E essa é uma apresentação que a gente diz que é a nossa primeira prática, então. Para os alunos sentirem como que é essa pressão de tocar ao vivo, de ter uma plateia, mas uma plateia familiar, uma plateia que eles já conheçam, que eles já se sintam em casa. Então, essa é a ideia dessa prática artística. Então, eu espero, coração, que todo mundo bata bastante palma, apreciem, saibam incentivar esses alunos que estão começando. Então, hoje a gente vai ter a apresentação de alunos bem iniciantes, outros alunos mais avançados. Então, são processos que vocês vão vendo. Então, às vezes, ah, o meu filho está tocando uma música mais simples, ele está começando agora, é o primeiro momento dele se apresentar. Então, a gente sempre busca que o aluno se sinta seguro, se sinta tranquilo aqui, tocando. E que ele aproveite esse momento da melhor maneira, assim como vocês também. Então, nós vamos iniciar as nossas apresentações, que hoje a gente conta com três professores. Eu, como professor de guitarra e contrabaixo. O Piqui, que é o nosso professor de guitarra também, e produtor do projeto. E o Júnior, que é o nosso professor de bateria. Então, cada professor organizou algumas músicas e a gente termina com uma música que a gente tem junto, organizado ali também. Beleza? Então, Júnior, começar o negócio com as bateras. Começar com a porradaria. Boa noite a todo mundo, eu sou o Júnior Denker. Eu sou professor de bateria, como o Samuco já comentou. E eu vou apresentar algumas músicas um pouco mais curtas dos primeiros alunos. E duas peças solo de bateria. Um solo de bateria é uma coisa um pouco mais complexa para desenvolver. Então, a gente vem trabalhando com os alunos um pouco mais avançados. Eu vou começar com o Luiz Carlos. A gente vai tocar uma música bem conhecida. Eu acho que eu não preciso nem falar o nome dela. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Se inscreva. Se inscreva. A aluna Isadora e o aluno Estevam. Todo mundo sabe qual é a música, né? Só pelo baixo já dá para saber qual é a música. Para quem não conhece, é uma música do Michael Jackson, Billie Jean. E a gente vai mais uma do Michael Jackson agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. 3 quartos. Chorus. Drums. All in. Chorras Turnaround Breakdown Turnaround Turnaround Verse 1 Verse 2 Three Chorus Chorus Drops All in Twice Pitch move Breakdown Bridge 1 Three Chorras Bridge 2 Three Chorras Bridge 2 Three Chorras Bridge 3 Three Chorras Bridge 2 Three Chorras Bridge 2 Bridge 2 I'm in free. I'm in free. I'm in free. Chorus drop. All in. Chorus. Outro. 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 Música 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 Pode, vai por favor, vai se arrumando E ele é um solo que tem um desafio Que é toque duplo Toque duplo é deixar a baqueta pingar duas vezes E ele tem uma segunda dificuldade Que ele é muito rápido Ele não vai tocar em toda velocidade Mas Já foi um bom desafio Para Esse primeiro semestre Desenvolver esses toques duplo Música 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 Então pessoal, isso aqui é um experimento, tá? Um experimento que a gente fez na aula Então inicialmente a gente ia fazer somente a linha do baixo Só que como todo mundo aqui estuda muito bem em casa A gente acabou ampliando essa Essa história E a gente agora fez A gente criou um arranjo Só de contrabaixos Então isso até é uma coisa inédita aqui nas nossas práticas A gente vai fazer uma música do U2 Acho que todo mundo aqui deve conhecer É uma música bem famosa We For It Out To E vamos ver aí o que vai dar, né galera? Nós temos até um mapa aqui para nós seguir Porque não dá brincadeira para o nosso lado E vamos ver aí o que vai dar, né? Música 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 Isso aí galera, vencemos Pô, essa é a turma mais legal que tem aí galera Não quero me achar Mas essa turma aqui É ponta firme A galera aqui, só para vocês saberem Eles chegam aqui, ó Oito e meia da manhã Os caras estão aqui já na quinta-feira Todo dia me esperando Então, não é brincadeira não Então agora cadê as minhas meninas? My girls Let's go Agora é guitarra galera Agora é guitarra com as meninas da guitarra Então agora teremos o nosso trio aqui Dulce Seja bem-vinda Marjorie E clara Não é clara Não é clareira? Tá gostando? Ah, então tá bom A comunidade dos surdos Tá gostando aí clareira? Tá todo mundo curtindo com a gente? Então galera Essa aqui ó É uma turma, tá? Assim como a de baixo Antes eu não comentei, tá? Mas é uma São duas turmas Que a gente começou agora Na metade do ano Tá? Então essa rapaziada que vocês estão vendo tocar aqui Faz quantos meses que a gente tá? Dois? Dois meses de aula Tá? Então todos eles aqui vieram sem tocar nada Do ponto zero Que é a coisa mais legal que a gente acha Quando o pessoal vem mesmo pra pegar do começo Tá? E a gente juntou essa galera Fomos estudando de uma maneira Bem ativa Pra que a gente conseguisse já colocar eles na apresentação A ideia era que eles fizessem um exercíciozinho Uma coisinha qualquer Mas como elas deram gás E a galera do baixo também deu gás A gente já tá conseguindo apresentar repertório Que nem era previsto Tá? Em dois meses a gente tá conseguindo fazer repertório Não é sempre que a gente consegue Aqui o esquema é parecido com o que rolou antes, tá? Então a gente tem três partes na música E as meninas estão dividindo Então intercalam Uma faz uma parte Outra faz outra Então meninas Vamos lá Vamos que eu vou acompanhar vocês agora De uma maneira diferente Só cantando, sem tocar Então tá com vocês, né? Vamos lá então Quem começa é a Dulce, né Dulce? Então vamos lá Um, dois, três, quatro As favelas no Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis e documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? É ser o mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão. Do vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? 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 Muito bom, muito bom, meninas. Então, agora tenho a apresentação com o meu aluno Oscar, que é um aluno veterano, já do quinto ano aqui no projeto. Nós vamos fazer uma musiquinha que a gente está estudando na aula do Oscar. Então, o Oscar já é um cara que já é conhecido aqui na área, nos cabeludos. Vem cabeludos! Então, pessoal, agora esse tema que a gente vai tocar é um tema de música de um estilo bem americano que a gente usa, que é o Swing Jazz. Então, é uma música bem antiga, dos anos 40, se chama All of Me. Então, é um tema instrumental, a gente está estudando várias coisas em cima dessa música e hoje o Oscar vai apresentar um tema para vocês, que é a melodia principal. Então, sempre nessas músicas de jazz, o que a gente estuda são as improvisações, os acordes. Então, são músicas de um nível de complexidade um pouco maior já. Então, o Oscar, como já é um aluno veterano, já estamos vendo esses assuntos aí um pouco mais avançados. Tá tranquilo, Oscar? Tá bom. E aí Amém. 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 Então a Fabi. Agora a Fabi e o Matheus. Vamos começar com a música Fritz. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então, hoje a nossa maior dificuldade aqui nessa apresentação, como vocês já perceberam, são essas trocas, né? Porque entra cinco guitarras, sai duas, volta um baixo, bateria. Então, esse troca aqui de instrumento e de formações aqui sempre tem uma esperazinha. Tá? Estão gostando, pessoal, das apresentações? Sim. Isso aí, ó. Viu, galera? Eu consegui um monte de fãs aí pra vocês. Tá? Então, agora nós vamos finalizar, então, com um grupo de alunos já avançados, né? O meu aluno Fábio na guitarra, o Wendel na bateria e o meu aluno Anderson aqui no contrabaixo, que já está acompanhando os outros grupos aqui também. Então, o Anderson já é um aluno bem experiente, né, Anderson? Já toca um tempinho? Bora lá, galera. E agora, né, a gente vai fazer uma música aqui, ó, que é especial pro Anderson aqui, ó. Ele que pediu essa, né, Anderson? Foi tu, né? Essa é a tua, né? Tem o momento de brilhar agora, Anderson. Tá? Então, essa música se chama Dear Limertz, tá? Querido Limertz. Foi uma música em homenagem, hein? Ó, alguém aí. Ó, o tal do Limertz. E essa música é um tema instrumental também, né, nessa pegada de música brasileira, né? E aqui a gente já tem algumas técnicas diferentes de contrabaixo, de guitarra. Então, o Fábio já é um aluno que já toca em algumas formações aqui na nossa Scar Jazz Big Band. Ele já toca também. Tem um trio de música instrumental. Então, o pessoal aqui já é mais experiente. O Wendel também já tem bastante experiência aqui com o palco, com o público. Então, agora, aproveitem pra nossa saideira. Tudo certo aí, rapaziada? Tá indo bom aí, já? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem ligados sempre na última sexta-feira do mês a gente tem um evento como esse com outras modalidades. Então, muito obrigado de novo e sejam sempre bem-vindos à Scar. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.